E aí pessoal, aqui é o Léo e hoje vim trazer para vocês um aplicativo ótimo para quem usa Android. Estou falando do Hex Lock, ele serve para colocar senha em aplicativos e além disso você pode criar perfis para cada tipo de ocasião do seu dia a dia. Então quando você abre o aplicativo é esse o visual que aparece para você, esse o menu, Hex Lock, o logo dele é bem bacana e grava fácil na sua cabeça, sempre que você vê esse logo você vai saber que é o Hex Lock. Além disso, aqui você configura a forma que você quer colocar a senha, tem a forma que você digita a senha e tem a forma que você faz um desenho na tela, o Pattern. No caso aqui, vou configurar a senha por número, na verdade números, eu coloco aqui os números que eu quiser. Vou voltar só para mostrar para vocês, vou mostrar como é que funciona também pelo Pattern. Você faz aquele desenho igual do sistema de bloqueio do Android. Então deixa eu voltar de novo, vou colocar aqui número. Então vou colocar aqui 7777, aí eu repito e ele confirma para mim aqui a minha senha. Ok, depois disso, vai abrir aqui os perfis, como eu falei para vocês. E são vários perfis com padrão, ele coloca aqui o Work, deixa eu abrir o merozinho aqui, senão ele não deixa eu mexer ali nos perfis para mostrar para vocês. Então aqui os aplicativos que eu posso colocar assim e tal, eu já mostro para vocês, quero mostrar antes aqui os perfis. Então tem o perfil Work, que é um perfil para trabalho, tem o perfil aqui Home, um perfil para quando você está em casa. Se você clicar aqui no mais, tem mais perfis. Tem aqui o perfil quando você está na escola, ou quando você está, sei lá, curtindo alguma coisa, um lazer, coisas do tipo. Como é que funciona? Quando eu ativar o perfil Work, os aplicativos que estão selecionados aqui nesse perfil vão ficar bloqueados. E só vão conseguir, eu só vou conseguir na verdade acessar esses aplicativos se eu colocar a senha. Essa senha que eu criei aqui no aplicativo Hex Lock. Então eu vou clicar aqui em App para mostrar para vocês. E aqui são os aplicativos instalados no meu Android. Então eu venho aqui e seleciono os aplicativos que eu quero que tenham senha enquanto esse perfil Work estiver ativado. Então, por exemplo, aqui o Agenda. Eu vou colocar aqui aplicativos aleatórios só para mostrar para vocês como é que funciona. Aqui, o App do dia. Baixo aqui, Chrome, Clash of Clans. E assim vai, tá? Só aplicativos aleatórios só para vocês terem uma ideia. Então tá aqui, tá pronto o meu perfil Work. Deixa eu minimizar. E agora eu vou vir aqui no meu perfil Home. E aqui em Home eu vou escolher os aplicativos que não vão funcionar quando eu estiver, por exemplo, em casa e escolher o perfil Home para usar. Então esse daqui, esse daqui, ok. Só de teste mesmo. Então deixa eu voltar. Então funciona assim. Vamos dizer que eu esteja no trabalho. Então eu vou ativar aqui o perfil Work. Está ativado o perfil Work. Cliquei nele. Está ativado. Vou vir aqui. E lembra que eu ativei alguns aplicativos lá? Bloqueei, na verdade. Eu lembro que eu bloqueei, se não me engano, aqui o discador do Android para fazer ligação. Então quando eu clicar aqui no discador do Android, o que acontece? Ele pede a senha do Hex Lock. E não que você não vai conseguir acessar o discador, você vai conseguir porque você tem a senha. Mas isso, de certa forma, dificulta um pouco o acesso ao aplicativo. Então vai fazer com que você, sei lá, não tenha muita vontade de abrir o aplicativo, já que você vai ter que colocar a senha nele. Dá um pouco de desânimo, dizer assim, para abrir o aplicativo. Então, eu acho que deu para entender basicamente isso. Deixa eu voltar aqui no Hex Lock. Vamos dizer que eu ative, lembrando que para abrir o aplicativo, precisa colocar a senha também. Vamos dizer que eu ative aqui o perfil Home. Vou ativar aqui o perfil Home. Então, está ativado. Deixa eu só ver qual aplicativo que eu coloquei antes aqui, só para mostrar para vocês. Então, o Chrome está bloqueado aqui no Home. O legal é que ele coloca uma cor para cada tipo de perfil. Então, eu vou tentar acessar aqui o Chrome. O Chrome está aqui no começo. Deixa eu voltar. Ele vai pedir a senha para acessar o Chrome, porque eu estou no perfil Home. E no perfil Home, o Google Chrome está bloqueado. Então, o Hex Lock funciona como um sistema para bloquear os aplicativos, colocar senha nos aplicativos. Vamos dizer que você queira colocar uma senha no WhatsApp, para ninguém mexer no seu WhatsApp. Você pode colocar. Funciona também para você otimizar o seu tempo. Vamos dizer que você cria um perfil para o seu trabalho. Quando você vai para o trabalho, você ativa o perfil Work, ou trabalho. E aí, o seu celular não vai te atrapalhar no seu desempenho lá no trabalho. Você vai ficar focado e não vai ficar mexendo, por exemplo, no WhatsApp, na internet, porque vai ter senha nesses aplicativos. E também te ajuda quando você estiver em casa. Você pode bloquear os aplicativos de trabalho em casa, por exemplo, e-mail, aplicativos, por exemplo, como o Office. Coisas que são relacionadas ao trabalho. Aí você fica mais tranquilo, vai relaxar, vai jogar um joguinho, vai acessar a internet, vai acessar uma rede social. Então, ele otimiza o seu tempo. É show de bola. Além disso, é bom também para quem é pai, pai e mãe, e quer bloquear alguns aplicativos que o filho não pode acessar. Então, você vai lá, cria um perfil Filhos, por exemplo, ou Crianças. E nesse perfil, você coloca os aplicativos que as crianças não vão poder acessar. E quando as crianças tentarem acessar, vai pedir a senha. E como elas não têm a senha, logo elas não vão acessar o aplicativo. Então, é ótimo para todo mundo. É um aplicativo muito, mas muito inteligente. Por enquanto, funciona apenas no Android. Então, se você é um usuário do Android, clica aí na descrição. O link leva direto para o Play Store. Você pode instalar o aplicativo ou você pode clicar aí na anotação que está aparecendo na tela. Esse link te leva direto também para a Play Store. Clica na anotação, se você estiver no PC. Se você estiver no celular, clica aí no link da descrição. Lembrando que se você estiver no PC, você pode mandar instalar o aplicativo direto do navegador. E quando você abrir o seu Android, automaticamente o aplicativo já vai estar instalado. Você não precisa ir lá na Play Store, procurar pelo aplicativo e mandar instalar. É muito mais fácil. Além disso, saiu um review do aplicativo lá no site. Se você quiser ver o review do aplicativo, é só clicar aí na anotação que está aparecendo na tela. Ou no link que está na descrição também. Bom, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.